O que é isso aqui? O que é isso aqui? Tipo, eu conheci ele antes, eu conheci o Remy Mas o povo se apaixona E não rolou isso A gente só fez o que tinha que fazer e morreu e foi embora Olha o que é isso Olha o que está louco aqui, cachorreira Agora são 15 horas e 15 minutos, mais ou menos Eu tenho que estar até as 3 e meia, até as 15 e 30 Lá no centro, lá na Avenida São Luís Para quem é de São Paulo aí vai saber Acho que não dá tempo não Vamos aí, cusão, fazer o que? Vai que cola, vamos ver o que a gente consegue Vamos tentar maximizar esse processo aí, tá ligado, cusão? Isso aqui é, cachorreira É certo, cachorreira Vige, mano, vamos ter que subir a rebolsa Deixa eu pensar aqui Deixa eu pensar, deixa eu pensar Porque se subir a rebolsa não dá tempo não Um monte de rodapresa no corredor Por isso que tem hora que eu falo que esses caras rodapres atrapalham pra caralho O que que aconteceu? É, mas não é problema meu Ah, truta Também não é problema meu que você quer andar que nem uma tartaruga E não sai da frente, mano Quer andar igual uma tartaruga, anda Mas sai da minha frente Eu preciso passar, velho E você não precisa Opa, beleza, colega? Você acha que eu tô falando sozinho? Eu tô falando com a câmera Tá aí toda curiosa, mas é polvo Ai, 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 caralho, viu, mano Pobre é uma desgraça Ai, 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 eu tô zoando, viu, gente Nós também é lá da favela Beco Viela Ai, caralho É, fichazinha do NA Logo logo você vai ter que parar no chaveiro de casa Vai dar o lugar ao chaveirinho do motocavlag Aqui, ó Nossa, são 15 horas e 21 minutos Vamos ver o que a gente faz aqui O que a gente pode fazer? Aqui A gente pode ir pelos túneis Ali, Juscelino Kubitschek Túnel, túnel Sobe a 23 E É isso mesmo Sai lá no Angabaú Dá a volta no Angabaú Praça da República É É isso mesmo É isso que vai ser, cachorreira Praça da República Aí sim, hein Entrou na Ainda Pelo menos você pediu desculpa, né, tio Pelo menos E aí nós É disso que eu falo, ó Bicho, roda a presa do caralho Ele tá lá E ele tem que vir entrar na minha frente Ele não pode esperar um minuto Já que ele tá segurando Já que ele tá segurando Ele tá lá embaixo Tem necessidade De entrar na minha frente, velho Tá vendo que eu tô vindo bolado E entra na frente Arrombado É, mano O que que aconteceu hoje Com você tá nessa pressa toda Motocavlog, cachorro Aconteceu o seguinte Um dos meninos lá da Vell Express Vell Express Vell Express Radar 70 por hora Tá bom Bora O que que aconteceu com o mano Qual que é as ideias, mano Do desenrolar do bagulho O que aconteceu com o maluco Vamos pra lá Pra cá Te expressa É nóis Ah, mano O maluco, tipo Chegou Chegou a hora de licenciar a moto do cara Tá ligado E o cara não tinha dinheiro Pra licenciar o bagulho, tio Então ele esperou Tava esperando aí Virar o mês aí, né, tio Eu acho que é isso Nós estamos em maio Acho que a placa dele deve ser final 1 Abril, não sei, a placa dele da moto dele Deve ser isso Aí prender a mão do cara, né, tio Mano, só dos dias, só vencido Só ter o cara pegar um dinheiro na mão, né, mano E licenciar o bagulho Pagar essa madeira pro governo, né Os arrombados, né Aí veio os cobradores de impostos Disfarçados de polícia de trânsito Prenderam a moto do cara, né, tio Vai, sai daí, ô Por isso que eu falo que lei Lei do caralho de merda Pra esses filhos das putas Que de repente essas coisas Ah, mas se ainda é assim certo Isso não tinha acontecido O que que é certo, meu? Não é certo? Porque é enfiando a placa Enfiando um monte de imposto Pra você pagar Você acha certo? Vai tomar no seu cu Vai se fuder Antes que eu me esqueça Eu já fiz caminho errado Só de Aqui é a Ponte José Matos Vão ter que subir a Rebouças mesmo Empurrando todo mundo, velho É, eu passei da entrada e nem vi É, na hora da ponte ali Eu já tinha que ter saído Da ponte estalhada Eu já tinha que ter ido pra direita já Ah, mas agora vamos que vamos, né Vamos ver o que mais faz aqui, cachorreira Aí o que que acontece? Acontece com isso Isso acontece muito Mas acontece muito O cara não tem dinheiro esse mês Aí ele roda ali uns diazinhos Com documento atrasado Até ele fazer o dinheiro Porque a gente não pode Porque a gente trabalha com a moto E a gente não pode parar de trabalhar Só que o bagulho tá louco O país tá em crise Eu não sei se vocês notaram E a culpa é da Dilma Filha da puta E da corja toda Os mesmos que fizeram esse monte de leite Filha da puta Quem nunca ficou aí, né meu Um meizinho Esperando virar o mês Esperando desbloquear o cartão de crédito Porque tava estourado e tal E você pagou o mínimo Pra poder trocar um pneu Isso nunca te aconteceu? Se isso nunca te aconteceu Você é rico Você não vai deixar de comer De dar pro seu filho comer Pra colocar um pneu As vezes você não tem nem As vezes a despesa você comprou Lá no começo do mês O que comer não falta Só que aí chegou a hora Que você trocar o pneu Lá no começo do mês Você não precisava trocar de pneu Agora precisa Você pegou umas viaginhas E não sei o que E tatatá E mimimi Só que aí a empresa que você trabalha Não tem um convênio Aí você precisa de um pneu Mas não foi o caso O caso do cara foi documento Se é um pneu A gente resolve Porque a gente tem convênio Aí com as motopeças Se é um pneu Uma relação Sei lá, né Aí já Como a gente tem Se é um cara autônomo Ele já tem Ele já não tem Esses aí Muitos, né Não tem convênio com ninguém E aí, meu irmão Ajuda nós aí Teus dão Valeu Então como é documento, né Tem que esperar o cara Ter o dinheiro, né Aí você tem que parar Um monte de projeto Na sua vida Pra pagar lá 500 pau lá, velho Né Por que 500 pau Se o licenciamento É 70 e pouco Nem lembro quanto que é Né Porque você tem que pagar O seguro obrigatório Você tem que pagar O IPVA Né Isso se a sua moto Não tiver Nenhuma multa Porque se a sua moto Tiver uma multa Você tem que pagar A multa também Se tiver duas, três Tem que pagar as duas, três Nisso daí Tem nego que roda Dois, três meses Sem documento Porque não tem o dinheiro Pra fazer o licenciamento E precisa continuar Trabalhando É Você pensa que não tem? Tem, mano E aí Vai parar de trabalhar E vai enfiar os ferros Nos boys? Não, né, mano Mas não é disso Vai continuar trabalhando Puta, mano Eu vou ter que Obrigado Ixi Daqui Não vai dar tempo São três e vinte e oito Não vai dar tempo Mas vamos fazer o máximo Que a gente puder, né Vai que ele consegue resolver lá Eu só tô Atreirando desse jeito Hoje 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 Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ô Radar Por quê? Por quê? Por quê? Ele pode pôr a mão na placa Eu não consigo pôr o pé Me dá cã, hein? Pra se eu fizer isso Porque eu tô indo fazer o trampo Porque o moleque ia retirar, velho Ele já tá vindo de busão pra casa Hoje Hoje é poucas ideias, tio Dá pra ficar nem moscando no farol vermelho Não dá 15h 15h32 Eu vou chegar Deixa eu ver Que viagem Vai vendo Isso aí Vai lá, mano Você também tá no mesmo bonde que nós, né, cachorro? Então vai Vai, vai Não vai Outro andar Aí nós tem que sair aqui, né, meu? E cumprir o horário que o cara perdeu tempo pra cumprir Por quê? Por que os cobradores de impostos disfarçados de policiais? Né? Porque pra mim isso não é polícia Polícia é pra prender bandido É pra prender ladrão O cara que prende documento de moto Ele é cobrador de imposto É Feudalismo Enrustido, meu irmão Você tá no feudalismo e não sabe Né? Tem que trabalhar 5 meses do ano pra pagar Para juntar impostos e mandar para o rei O rei Dilma Tem um carro da CET ali na frente Mais um cobrador de impostos Olha uma Kombi, 56 anos Bora E agora ela vai passar por aqui Pra ele não ver nossa placa Tomara que ele não veja Mas é bem provável que ele tenha visto Mas até aí vamos torcer pro cobrador de impostos disfarçado de agente de trânsito Não nos multar Temos que viver fugindo dos cobradores de impostos Essa é a sina do brasileiro Ou você só nega imposto Ou você não ganha dinheiro Ou você tem que Que essa conversa de trabalhar 5 meses Trabalhar 5 meses pra dar pro governo É conversa É ideia É mais É mais Você tem que trabalhar mais Porque se for juntar as multas de trânsito que você tomou Igual aquele cara que prendeu o documento da minha moto Por causa de porra nenhuma A gente tem que fazer o que? Tem que entrar aqui É isso mesmo Vamos parar lá na porta E rezar pra não ser multado Porque pra dar tempo É É O bagulho tá doidão Cachorreira Vamos tentar parar lá na frente Vamos ver o que que nós faz aqui O que que nós conseguimos fazer aqui Opa Beleza meu irmão Legal Será que Ihhh Passei Se você não passa Eu passo Ha Fica com essa cara de bosta aí Não passa Mas passa O que que tem ali O que que tem aqui Cadeirante Vamos respeitar Principalmente se tratando assim A hora de idade O cara dando um ré ali no carro Nem te viu Hã É Desse jeito Mó vacilão É Isso aí pelo jeito é Olha lá É Pintor de arte Você vê o jeito O estilo dele É Tudo florzou Né Nada a conta E nada a favor É E aí Podemos ir embora Aqui o centro é moeado Né mano O centro é moeadaço Pode ter um agente de trânsito Cobrador de imposto Filho da puta Espalhado pra qualquer lado Me perdoem Não quero isso pra minha vida Não quero viver Eu não quero viver De fuder a vida dos outros Entendeu Eu quero ganhar o meu Sem atrasar o de ninguém E se for pra atrasar o dos outros Eu não quero E aí meu irmão Será que não consegue parar aqui Em algum lugar É tipo aqui ó É aqui que nós tem que parar Tá ligado cuzão É bem ali onde tá A Kombi da reportagem No proibido estacionar A gente vai fazer o seguinte 15 e 35 5 minutinhos né cachorreira 5 minutinhos Acho que não consegue fazer Vamos ver Vamos parar aqui Tipo Bem no 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 desespero mesmo A loja do Dudacel Fica ali Do outro lado Naquela praça ali E vamos lá Vamos correndo 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 Oi A próxima porta do lado Aqui ó Aqui ó Opa Opa Juvenal tá por aí Juvenal E aí mano Certo aí Deu tempo Deixa eu Deixa eu colocar minha moto No lugar certo lá Não Mas aí Vai lá Vai lá Pode ir embora É nóis Alô Obrigado Eu que agradeço Deu tempo Vamos tirar a moto Vamos tirar a moto De lá Você é louco Cachorra Por Deus Que ele era funk Deu tempo Deu tempo Uh Vamos sair daqui Antes que chegou a gente Por que que fazer um recuo Pra estacionar Proibido de estacionar Tô questionando aqui né Por que que fazer um recuo Pra estacionar Que é proibido de estacionar Essa eu não entendi Brasil País de tonto Mas é o que né Tem que viver Se fudendo Mas tá bom Conseguimos Cumprir nosso objetivo Tem um comando Bem ali ó Azedou o pé do frango Legal E é nóis Muito obrigado Por deixar aquele like Por comentar Por compartilhar Por se inscrever E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau